Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático, que eu vou falar com vocês aqui, o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Pessoal, já conto com a ajuda de vocês para se inscrever aqui no canal, né? Se inscreve, pessoal, dá aquela força, vê se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like, pessoal. Se nós atingirmos uma meta boa de likes aí, vai ter continuações de vídeos parecidos com esse. Então, por favor, deixa o seu like. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a moeda de um real, que ela é rara no catálogo. Pessoal, vamos dizer assim, ah Jonas, para ser rara tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro, tem que ser aquilo outro. Não, pessoal, para nós aqui, raridade já é uma moeda difícil de se encontrar. Isso, pessoal, aqui está o álbum. Como funciona o mundo dos colecionadores? O mundo dos colecionadores funciona assim, eles compram o álbum primeiramente, tá? Depois eles compram um catálogo, para não serem enganados, né? Porque não adianta eles colocarem as moedas aqui e pagarem muito mais do que vale. Então, eles têm o catálogo para ver quanto eles podem pagar. Lógico que o catálogo é só uma referência, mas ajuda para caramba. Principalmente esse que patrocina o canal Mundo Numismático, né? Que tem fotos coloridas, fácil de se achar. Você começa no Brasil Colônia e vem até Brasil República. Facinho de você achar a moeda que você está procurando, o valor, né? Então, o que acaba acontecendo? Ah, mas é cédula que me interessa, Jonas. O catálogo fala de cédulas também, então não tem erro, pessoal. 89,90 é esse. E o álbum para você completar a família do real é 75 reais. Pessoal, mas qual moeda dessas aqui é difícil? Que moeda, Jonas, será para encaixar aí? É muito difícil, amigo Jonas. São várias, pessoal. Aqui você pode colocar um espaço para moedas olimpíadas. Aqui você pode vir colocando datas que nem chegaram ainda, que vão vir a partir do ano que vem. Então, você vai completando. Cada troquinho você vai completando o seu álbum. E agora eu vou mostrar qual é a moeda do vídeo de hoje. Vem comigo, meus queridos amigos. E agora eu vou mostrar o vídeo de hoje. É isso aí pessoal, bela vinheta, show de bola Lembrando a todos que o canal Mundo Numismático não tem apenas álbuns da República Tem álbuns do Império, álbuns de vários períodos pra você completar Tem pastas pra guardar moeda, é isso aí pessoal Pastas de couro, tem coin honder pra você colocar as moedas e não manchar Aqui você tem tudo o que você precisa no mundo do colecionismo Você pode adquirir através do WhatsApp, né? Ou através do primeiro link da descrição que é o nosso grupo de moedas Bacaninha! Lembrando que o sorteio da 5 centavos sem o zero vai ser pelo Instagram Primeiro link da descrição Você segue a foto oficial e marca, tá todas as regrinhas ali É só você clicar no meu Instagram, vai sair na foto oficial E você vai ler como participar do sorteio da moeda 5 centavos sem o zero Bom pessoal, a moeda que eu estou falando não é nada mais, nada menos que essa aqui 2010, 2011, 2012, 2014 1 real 2014 Mas Jonas, por que esse espaço vazio é tão difícil de se preencher, amigo Jonas? Por que esse espaço vazio aqui está cada dia mais complicado para os colecionadores encontrá-la, amigo Jonas? E o amigo Jonas vai explicar para vocês Com facilidade É pessoal, aqui está o nosso catálogo Olha só Pessoal, cada moeda Cada moeda tem uma tiragem, meus amigos É aqui, ó Esse aqui no cantinho, quando você compra o meu catálogo Quer dizer quantas a casa da moeda fez Nesse período Certo, pessoal? 2002, 54 milhões de tiragem 2003, 100 milhões 2004, 150 milhões 2008, pessoal Olha a barbaridade 664 milhões a tiragem 2009, 510 milhões 2010, 220 milhões 2011, 140 milhões 2012, 145 2013, 414 Bum O que acontece com a 2014? 11 milhões Pessoal, uns disse Jonas É alta uma moeda com 11 milhões Pessoal, comparada a facilidade para tu achar 2013 Que é 400 milhões Para 11 milhões É como eu dissesse assim Pessoal, se você tivesse 400 reais na sua mão Para 11 reais Tem diferença? Ô, amigo Jonas Com 400 reais dá para ir longe É isso aí, pessoal A diferença é essa Uma está em 404 milhões E a outra em 11 milhões É muito, 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 muito menos Por isso, pessoal Para preencher esse espaço aqui Está cada vez mais difícil São moedas que tu não pode se basear muito por catálogo, pessoal Porque realmente tem que pedir um pouco mais, tá? Mas ela circulada, pessoal Suginha na tua casa Ela já está marcando 2 reais Muitas pessoas não se ligam nisso Preferem passar adiante por 1 real Olha que barbaridade Soberba 5, flor de cunho, pessoal Eu não venderia ela por menos de 40, 50 reais Eu falo de coração para vocês Não venderia por menos de 50 reais Porque a tiragem é curta E flor de cunho é mais difícil ainda É, pessoal A de 1 real Ela é uma das tiragens mais curtas Perdendo apenas, pessoal Para as queridas Alpaca 98 e 99 Eu vou ficando por aqui Eu sou Jonas Belé E amanhã estaremos vídeo novo Até mais Tchau, tchau Curiosidades do mundo da numismática E amanhã estaremos vídeo novo